Eita, Capela, à procura, grande bola de Capela como se diz ali no banco, atenção a Paulo Henrique, pode cruzar, ainda Paulo Henrique vai chutar pé direito, golo! Marca o Penafiel, já lá mora Penafiel, 2-1 para a equipa de Pedro Ribeiro. Que finalização, Paulo Henrique, ou é Simonzinho, acaba por ser Simonzinho, é Simonzinho, o número 15, parecia-me Paulo Henrique a subir pela esquerda, mas não é Simonzinho a fazer o golo, vamos ver, Capela, grande bola de Capela, grande bola de Capela. E é de facto o Simonzinho, vai para cima, faz a finta, a wink de pé esquerdo, finaliza de pé direito, Simão! Largando a bola na frente, Simonzinho, agora a proteção defensiva do Humor, bola na grande área, Ronaldo o golo. Ronaldo Tavares a empatar, bola para Wagner, atenção Tiogo está entre dois adversários, Wagner vai soltar a bola para Simonzinho, põe a bola na grande área, Pedro Soares e o dois, quase tirado a papel químico. Tijinha anguana, nas costas da defesa do Oliveira, lá está, Ronaldo Tavares a fintar para o meio, remate, gol, colapso! Vasco Braga, muito bem. Retta-se bem Simão, boa possibilidade para a equipa do Penafiel, para a zona de finalização, atira, gol, é um 2-0. Retta-se bem, 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 é um 2-0. Amém. 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 Amém.